Ô, Felipe, você pediu pra contar a história dele? Tem um primeiro vídeo, vai estar em algum lugar aqui, tá? Aí você vai lá e acessa pra você entender um pouco da história dele, tá beleza? É, paizão, quanto eu posso cobrar pra poder fazer tráfego pra negócio local? Depende da sua habilidade, né, irmão? Se você quiser construir com os piques, é um preço. Se você quiser construir com outros, é outro preço. O quanto você é bom, seu serviço vai estar atrelado na sua habilidade, mano. Aí eu tô iniciando. Beleza, cobra um fixo mínimo pra você mexer a palha e uma porcentagem em cima do valor de investimento do cara. Aí eu consigo traquear o quanto o cliente vende. Cobra um mínimo pra você mexer a palha e uma porcentagem em cima do que o cara vende. E aí você vai criando um portfólio. Com um portfólio, você cobra o que você merece, não o que os outros querem te pagar. Se você tiver resultado, irmão, acabou, filho. Você pode até chegar a canhada, na hora que você abrir a boca e resultado, ninguém contesta resultado, filho. Ninguém contesta resultado. Aí você cobra o que você merece, não o que os outros querem pagar. Até você construir portfólio, aceita ganhar um mínimo de fixo pra você mexer a palha, né, velho? Que você tem estrutura, tem internet, você tem que pagar. E a porcentagem em cima do que você vai retornar. Paizão, quando você percebeu a virada de chave, você pensou, caralho, tô voando, cheguei onde eu quero. Não cheguei onde eu quero. Mas assim, eu percebi isso em final de 2019, quando eu tinha a vida bem estruturada, comecei a fazer investimento dentro da XP, tinha muito cash em conta. E aí eu vi que eu tinha segurança financeira pra caralho já, bota a fé. 2019, pra início de 2020 ali. E 2020 foi onde aconteceu o estouro por conta do cash que eu tinha, porque a gente conseguia entrar mais ofensivo no tráfego e etc. Mas eu tinha muito medo de até escalar meu negócio até o final de 2019 ali, por achar que o que eu tava fazendo ia ser passageiro. Ia ter uma barreira que eu tive que quebrar mesmo, mano. Porque eu ganhei muito dinheiro e eu tinha medo de quebrar, né, mano? Todo mundo tem, né? Todo mundo, hein? Aí eu falei, nossa, mano, eu joguei engana pra caralho, imagina se isso aqui acaba. Então foi até uma barreira que eu tive que quebrar pra entrar até mais ofensivo e aí sim escalar meu negócio, bota a fé. Então assim, a virada de chave não acontece tipo, nossa, tô rico. Não, isso não vai acontecer, mano. Tá ligado? Ah, tô rico. Ninguém fala assim, ah, tô rico. Porque talvez o que é riqueza pra mim é diferente pra você também, mano. Talvez você tenha uma pegada de riqueza que seja diferente da minha. Falando de material, viu, gente? Porque dinheiro não é riqueza. Falando de questão material. Talvez a quantidade de dinheiro que eu preciso pra me sentir rico seja diferente da quantidade de dinheiro que você precise. Talvez um milhão pra você seja riqueza. Tá ligado? Porque a galera não quer chegar no primeiro milhão, né? Aí quando chega eu percebo que não vale nada. Tem um negócio que eu falo pro pessoal, que o pessoal vê como riqueza, sucesso, né? Eu penso diferente. Eu vejo assim, ó. Que sucesso e a riqueza, ela tá no, cara, no que você ama. No que você tá feliz de fazer, tá ligado? Igual no seu caso. Você é um cara muito feliz de fazer tráfego, de trabalhar, fazer essas paradas, postar e tudo. Então você é um cara de sucesso e feliz e rico, né, cara? É, se falando de questão material, material é uma coisa. Você tá falando de riqueza pessoal... Pessoal. Engloba outros pilares, né, mano? Porque tem muita gente que ganha dinheiro. Igual eu ganhei, de certa forma, pra ganhar dinheiro muito rápido. Foi rápido. É, porque você tá no quebrado, né, viado? Nós é amigo há muitos anos, tá, gente? Pra quem não sabe, nós é amigo há muitos anos. A gente fez rinodê junto, sofreu junto. Fez muita coisa junto, tá? A galera romantiza e enriquece muito rápido. Eu acho que eu ganhei dinheiro muito rápido. Não acho que eu enriqueci, mas... Assim, baseado na quantidade de dinheiro que eu acho que é necessário pra enriquecer, viu, gente? Não acho que eu enriqueci, mas eu ganhei dinheiro muito rápido. Muita gente ia desencaminhar, mano. Ia fazer doideira mesmo. Quebrar o pau, né, viado? Muita gente ia fazer. Então, assim, é necessário que você entenda dentro de você o que é riqueza. E aí, baseado no que você entende, o que é riqueza financeira, você busca isso. Só que você vai ter que trabalhar muitos outros pilares na sua vida pra você se manter tranquilo, focado, caminhando. Porque dinheiro não é uma coisa, mano. Riqueza mesmo é outra. Pessoas legais. Neguinho começa a ostentar. E, porra, a mãe tá toda fodida, viado. Família, entendeu? Entendeu?